Música Olá, YouTube espectadores do site de Saúde Frugal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estaremos falando sobre os diferentes tipos de vegetarianismo e crudivorismo. Bom, a maior parte das pessoas às vezes se confunde com as definições, ainda mais quando você está entrando no movimento, está começando uma dieta vegetariana, vegana, crudívora, ficando um tanto quanto perdido. Então, vamos começar pelo básico. Nós temos o onívoro, que é literalmente do latim, tudo, ou seja, quem come de tudo. Aí, geralmente a pessoa, a maior parte das pessoas que vai para um caminho mais longo, ela tende a se tornar pesco-vegetariana, ou seja, ela corta carne vermelha, o frango, mas mantém o peixe. Aí, ela depois de pesco-vegetariana, ela tende a embarcar no vegetarianismo. Mas aí é um ovolactovegetarianismo. Por quê? Porque ela ainda consome ovos, leite, só não consome nenhum tipo de carne. Geralmente, ela, ou quando ela pode ser intolerante à lactose, ou por inúmeras outras questões, ela pode resolver largar ou o leite, isso são os derivados, ou os ovos. Então, ela se torna ovo-vegetariana ou lactovegetariana. E em seguida, nós temos o vegetariano estrito, que é na verdade a verdadeira dieta vegetariana. Por quê? Ser vegetariano implica que você come vegetais. Se você come peixe, ovos, mel e por aí vai, você não é realmente vegetariano. Mas a nossa terminologia, digamos assim, é inadequada, incorreta, mas é da forma que a gente usa. Então, quando você larga todo tipo de produto de origem animal, carne, queijo, leite, ovos, mel, aí sim você se torna um vegetariano estrito. Já o vegano, na verdade, ele não é só um vegetariano estrito, mas alguém por questões, é uma pessoa que por questões éticas e emocionais, ele percebe que abusar, utilizar, explorar, escravizar os outros animais não é algo correto ou necessário, seja para a saúde ou para a vida como um todo. A gente consegue viver sem interferir na vida deles, sem causar dano a eles. Então, para que explorar eles? Na verdade, nós explorando eles, nós temos mostrado que nós acabamos criando, prejudicando toda a questão ambiental e de saúde dos seres humanos e, obviamente, criando um holocausto animal, onde fazem coisas hediondas, cometem crimes hediondos com os animais. É algo nada menos que alucinante, é indescritível, mas isso fica para outro vídeo. Então, o vegano exclui todo tipo de produto de origem animal da sua dieta e não utiliza nenhum tipo de produto de origem animal no seu dia a dia. Nós não utilizamos couro, lã, seda, peles, penas, plumas ou pérolas, qualquer coisa que vem de origem animal. Nós tentamos, ao máximo, evitar qualquer tipo de exploração, mas, infelizmente, algumas coisas, até algumas velas podem ter origem de produto animal, várias coisas assim, que a gente nem imagina, tipo, o rolo do filme, às vezes pode ser feito com uma parte do estômago do ruminante e por aí vai. Então, às vezes, a gente não sabe, mas a gente pode ter alguma coisa de origem animal em algum produto que a gente ainda utiliza. E os veganos tendem, alguns veganos tendem a não jogar fora suas jaquetas, cintos e coisas do gênero que eram de couro, e eles compraram previamente a se compreender o conceito e se tornar veganos. Aí, depois, tem o vegano normal, que seria o vegano, digamos assim, que come qualquer tipo de produto de origem vegetal, mas pode comer coisas industrializadas também. E tem o que os médicos veganos geralmente chamam de Whole Food Plant-Based Diet, dieta vegetal integral. Ou seja, aquele vegano que come os alimentos, aquele vegetariano estrito que come os alimentos em natura. O arroz integral, ao invés do arroz refinado. O feijão, ao invés de feijão enlatado, processado. E, sabe, o trigo, ao invés da farinha de trigo. E por aí vai. Então, esse seria, digamos assim, o vegano mais saudável. Aí, depois do veganismo, geralmente, muitas pessoas dão um pulo ao que é chamado de crudivorismo. Infelizmente, nem todos crudívoros são veganos, mas a maior parte deles tendem a ser veganos, ou alguns deles ainda usam mel, que é geralmente o caso da alimentação viva. Então, a gente pode geralmente definir o crudivorismo em três etapas, só que uma delas não é vegana. Bom, a primeira mais famosa é a alimentação viva, que é baseada na germinação de grãos, sementes, castanhas. Aí, eles utilizam o suco de clorofila, o suco verde, o suco da luz do sol, a germinação e brotos ficaram bem famosos por causa deles também. Então, é uma dieta crudívora, só que não se baseia em frutos e vegetais, mas sim em grãos e sementes germinados. Aí, existe a dieta paleocrua, mas isso aqui não é um vegetarianismo, então eu não vou nem fazer o comentário sobre. E, existe a dieta frugívora, que dentro do crudivorismo seria mais ou menos as duas vertentes, a baseada em grãos e sementes e a baseada em frutas e vegetais, que é a que eu particularmente pratico e advogo há quase 10 anos. Então, a dieta frugívora consiste em consumo de, primariamente, frutas e vegetais. A gente come quase exclusivamente isso em termos de peso, em termos de calorias. Obviamente, você consumindo, às vezes, 30 gramas de uma noz ou uma semente, já são quase 200 calorias. Então, já é considerável, apesar de ser um pequeno punhadinho. A gente come 2 quilos de fruta, para, às vezes, umas 30 gramas de castanha, ou coisa do gênero. Então, a fruta e o vegetal predomina grandemente, mas não quer dizer que nós, frugívora, só comemos frutas e vegetais, porque a gente come todo o alimento que é prazeroso, a nossa espécie, todo o alimento vegetal, cru, que é facilmente consumido direto da planta. Então, seria mais ou menos essas definições de vegetarianismo e crudivorismo que nós temos. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, se cadastra na mala direta do site e do blog, se cadastra aqui no canal do YouTube, dá um like na fanpage do Facebook, segue meus dois perfis, Eduardo Coraça 1 e Eduardo Coraça 2. Fica ligado, porque nós temos retiros, cursos, palestras, aulas culinárias, uma pousada vegana abrindo agora em Saquarema, no meio do ano. E compartilha e leva essa mensagem a mais pessoas, que o vegetarianismo, veganismo e crudivorismo é uma mensagem a se passar para a frente. É a mensagem da nova era. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma